Mas vamos falar por parte. Para mim é muito complicado a gente falar de coisas tão técnicas. Vou tentar aqui falar numa linguagem que a gente possa conduzir para todo mundo entender. E eu queria começar por um assunto que está aí sendo colocado em debate. Eu passei até agora há pouco, boa parte da minha manhã, discutindo com algumas lideranças, com o Valda. Eu aprendo muito com vocês, com a vivência de vocês, com o olhar de vocês. E eu acho que vocês contribuem muito comigo no meu crescimento pessoal e no meu conhecimento técnico também. E a gente avaliando toda essa situação, eu tenho algumas conclusões que quero compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiro, eu quero aqui, de imediato, fazer uma defesa rígida e intransferível e incontestável das nossas legislações. Da Emenda 51 e de todo o arcabouço jurídico que veio depois da Emenda 51. Quer dizer, de todas as leis que vieram. É inadmissível sair da boca de um agente com tar-saúde, da boca de um agente com vademias, seja ele do menor município aí da Bahia ou de qualquer canto desse país, para a liderança nacional. É inadmissível sair da boca de vocês e dizer que as nossas leis não valem nada. São situações que confrontam com a realidade. Se não valessem nada, você não era nada. Hoje vocês são, de longe, a profissão, o profissional, o servidor mais elogiado, reconhecido como o profissional que conquistou seus direitos na unha, na raça, mas em leis. Tem profissional mais perseguido do que um agente de saúde. E, no entanto, eles têm que engolir vocês garganta abaixo. Por que será? Porque existem leis que defendem e posicionam vocês nesse processo jurídico. Agora, pega uma situação aqui e outra por lá, até às vezes por falta de habilidade de um advogado, por falta de conhecimento de uma liderança, por falta de mobilização de um município e coloca isso como uma regra geral. Absolutamente não podemos fazer isso. Porque se você faz isso, você está dando munição para os seus inimigos, para os seus adversários, exterminar vocês. E eles estão fazendo isso de forma muito sutil. Com relação à profissão dos agentes comunitários de saúde, o que diz a legislação? Diz que para qualquer profissão existir, ela precisa de regulamentação ser criada pelo Congresso Nacional. Nós temos isso em mãos desde 10 de julho de 2002, com a Lei 10.507. Ela foi substituída pela Lei nº 11.350. Então, a profissão do agente comunitário de saúde, ela existe desde 10 de julho de 2002. Por quê? Porque desde essa data, o Poder Legislativo, a iniciativa do Poder Legislativo, foi criada a profissão, regulamentada uma lei federal, criando essa profissão. Foi aprimorada em 2006, com a Lei nº 11.350, de iniciativa do Poder Executivo, através do nome do provisório 297. Então, o primeiro requisito é esse. Então, se alguém questionar, a profissão do agente comunitário de saúde, do agente comunitário de saúde, não existe. É uma ocupação. Eu vou colocar de forma bem distinta o que é ocupação e o que é profissão aqui para vocês. Profissão é tudo aquilo que está regulamentado em lei federal. Ocupação é aquilo que ainda carece de regulamentação. Ok? Então, nós somos profissão. Ocupação é outra história. Ocupação tem muitas, muitas profissões na área de saúde que não possuem lei que a regulamente. nós possuímos. A Lei nº 11.350 regulamenta a profissão do agente comunitário de saúde. Chama a atenção de todos vocês, por exemplo, para a lei que regulamenta a profissão da enfermagem. Olha aí o que está escrito. Está escrito aí, regulamenta a profissão, o exercício das atividades da enfermagem. É assim com a enfermagem, é assim com o médico, é assim com todas as profissões regulamentadas. Não existe falar em profissão, esta lei regulamenta a profissão fulano de tal. É uma questão de técnica legislativa. Agora, o que está acontecendo com esses questionamentos? Por que se questiona se o agente comunitário de agendemia são ou não são profissionais? Porque para todas essas profissões que eu citei como exemplo, na questão da área de saúde, saúde, eu tenho um elemento que o distingue dos demais profissionais de saúde. Todos os demais profissionais são de iniciativa privada. Você é exclusivo do sistema único de saúde. Então, não cabe à categoria dos agentes, como está a saúde dos agentes de endemias, esses dois profissionais, alguns pressupostos da regulamentação das profissões de saúde, como questão do conselho de fiscalização, que tem que ser criado por lei federal, que é outra, me desculpa a expressão, é outra incoerência, para não dizer outro nome, falar que nós temos conselho regional de agentes de comunitário de saúde e agentes de endemias. Os conselhos de profissões para fiscalização são criados exclusivamente por leis federais. Isso é o que define a Constituição. Então, olha só, nós não carecemos desse tipo de regulamentação, porque, ao contrário dos demais, nós não temos uma atuação na iniciativa privada. Bem diz a nossa lei que nós somos exclusivos do sistema único de saúde. Então, nós somos profissionais da saúde pública. E aí, alguém já fez essa comparação. Por exemplo, nós temos profissionais da segurança pública e profissionais de segurança privada. Os profissionais que atuam na segurança privada precisam de registro na Polícia Federal, em outros órgãos, para poderem atuar. Mas, nós temos os servidores e os profissionais da segurança pública, que tem toda uma outra forma de regulamentação. no caso dos policiais militares, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e etc. Quer dizer, somos, então, profissionais de Estado, da estrutura estatal. Então, eu penso que é de verdade. E aí, essa conclusão, a gente, em conversa com a nossa querida Valda, é essa conclusão que a gente chega. Que, na verdade, essa bravata, essa discussão, ela é só o pano de fundo para a situação principal, que é passar a perna na categoria com o reajuste do piso salarial. Ah, eu não vou colocar eles no texto do projeto que fala da suspensão do reajuste, porque eles não são da saúde, não são profissionais da saúde. E o pior é as nossas entidades, as nossas lideranças, engolirem isso como certo. Como eu tenho visto, gente, aqui, fazer defesas, assim, apaixonadas com essa tese. Por favor, gente, compreenda um pouco a lei, enxerga um pouquinho além do que está acontecendo. Isso é, como disse a Valda, o bode na sala, que o principal é tomar da gente a nossa conquista do piso salarial, do reajuste do nosso piso salarial. Nós temos profissão regulamentada em lei, e, assim, eu me sinto hoje de pés e mãos atados, porque a gente vem alertando, vem colocando a importância da nossa categoria manter a sua independência de entendimento, de estratégia. Mas, infelizmente, é muito mais fácil, mais barato, a gente pensar com a cabeça dos outros, agir com o interesse dos outros, pelo que eu estou vendo. A gente, infelizmente, não quis pagar o preço da independência, e é isso que está acontecendo agora. A gente divide a categoria, a gente aposta no que os outros estão pensando pela gente. Eu nunca aceitei isso como uma forma de mobilizar, de montar nossas estratégias. E agora, eu espero que não seja necessário a gente chegar ao ponto de ter que recomeçar tudo novamente. É muito prejuízo. Mas eu vejo com muitas reservas esse posicionamento de querer regulamentar uma profissão que já está regulamentada. Eu vejo com muita reserva essa ideia de querer privatizar, privatizar, ou, desculpa, de colocar a profissão do agente de saúde como se fosse uma profissão da iniciativa privada. Nós temos que defender de unhas e dentes a questão do SUS. Nós somos, é a minha opinião. Nós somos profissionais do sistema de saúde, exclusivo do sistema de saúde. E, como tal, nós somos profissionais de saúde pública. E, nesse ponto, nós temos a nossa regulamentação garantida por lei federal, que lá já diz qual é a nossa carga horária, quais são as nossas atribuições, quais são os procedimentos que nós temos que fazer. Tudo isso, regulamentação da atividade. E isso está garantido como pressuposto na própria Constituição. Ou, então, você não é profissional, mas tem um piso salarial profissional nacional. O que é que diz a Constituição, o parágrafo quinto? Que nossas atividades vão ser regulamentadas por lei federal e que o nosso piso salarial profissional... Oxe, se você não é profissional, você é o quê, então? Meninos, agora eu queria ousar conversar com vocês. Eu sei que eu vou encher o dedo na ferida aí de muitos sobre a questão das estratégias no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, sobre o regimento interno, para as nossas estratégias lá no Congresso Nacional, com referência às emendas, aos projetos. Eu queria saber se eu posso falar de forma muito aberta sem ser levado isso para o lado pessoal. porque é complicado você falar disso sem que não seja entendido como crítica. E se for como crítica, que, por favor, entendam que de forma nenhuma é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica construtiva. Acho que eu não estou falando para terceiros, eu estou falando para os verdadeiros interessados. Ouvi dizer, eu li aqui que nem tudo que a gente ouve é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então vai ser mais ou menos nessa linha. Bom, eu trabalhei 15 anos no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado Federal. O regimento das duas casas são diferentes. O regimento da Câmara é muito diferente do regimento do Senado Federal. O Senado é muito mais flexível. As coisas acontecem muito no acordo, no consenso das bancadas e etc. O regimento do Senado é muito mais simples. E, ao mesmo tempo, não permite que a gente utilize o regimento, na maioria das vezes, como estratégia. Lá é realmente tudo uma questão de negociação. Porém, na Câmara, não. A Câmara, o regimento interno, ele é extenso e vai aos mínimos detalhes. Então, o que eu sempre tentei fazer lá no Congresso Nacional, na frente da Conax, era colocar a categoria à frente de qualquer estratégia. Por exemplo, nós íamos fazer um projeto de lei. Eu já sabia que, naquele projeto de lei, para ele não precisar passar por quatro comissões separadas, eu tinha que florear, fazer alguma coisa lá dentro, para usar o regimento e obrigar o presidente da Câmara a criar uma comissão especial. Vocês podem perceber que todos os nossos projetos têm comissão especial. Exatamente por quê? Porque lá nos artigos 30 e em diante do regimento interno, fala quais são as condições para criar uma comissão especial. Então, às vezes, a gente vinha com a linha de um projeto que falava de um monte de coisa, ao mesmo tempo parecia uma salada missa. Não era uma falta de saber o que queria. Ao contrário, a gente sabia o que queria e como queria fazer as nossas coisas. E aí, meninos, o que a gente percebe é que hoje a gente está literalmente acéfalo no poder de estratégia, no poder de articulação, porque, e olha o que eu vou dizer a vocês, desde a aprovação da reforma da Previdência, a gente já deixou de ter a nossa estratégia para passar a ouvir o que os parlamentares estavam tendo de solução para a gente. Você acha que a solução que eles vão trazer, a solução é boa para a gente ou é boa para eles? Para com isso, gente. Ah, mas são comprometidos, ok, mas estão no comprometimento dentro do ponto de vista deles. A proposta a ser apresentada tem que partir de nós. Se não é assim, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo para vocês, o nosso reajuste do piso. Nós passamos aí tranquilamente o período inteiro esperando o governo, não deu, vamos agir. Mandou a medida provisória, vamos modificar a medida provisória. Ah, o governo não vai negociar, então vamos fazer a proposta. Tudo partiu da categoria do enfrentamento, do conhecimento, do convencimento jurídico, do convencimento da força política, da negociação partiu de nós. Aquilo não era interesse nem de A, nem de B, nem de C, de D, porque esses interesses, nós somos um grão de areia no mar, numa situação onde está em jogo milhões, bilhões de emendas, de favorecimentos políticos, e a gente tem que estar ali com uma pedrinha que incomoda. Se nós não nos posicionarmos dessa forma, eles vão achar soluções, aquelas que convêm para eles, para que a gente se conforme. E o pior é ter entidades, ter pessoas que estão ali para serem conformadas. aí é que não dá para entender. Então, assim, vamos fazer uma emenda. Essas emendas, segundo o regimento da Câmara, elas são feitas, dependendo do estágio onde o projeto esteja, pelas bancadas. E cada bancada tem um limite de emendas que eles podem propor. quanto maior é o partido, quanto maior é o partido, mais o número de emendas ele vai poder propor. Por exemplo, a bancada do PT pode propor três, a bancada do PSB pode propor duas, a bancada de um partido bem pequenininho, uma ou nenhuma. Agora, o que está acontecendo? Quando a gente tem a expertise de saber o que quer, o que a gente faz? A gente se antecipa e antes que abra espaço para discussão de qual é a emenda que a gente precisa, a gente já tem que estar com a emenda pronta, redigida, e já ter os nossos deputados do partido A, do B, do C, do D, já feito uma correria para que esses deputados já façam a advocacia junto aos seus líderes para que a nossa emenda seja contemplada. Às vezes, não dá para ser no partido A, no B, no C, mas aí o que a gente faz? Quantas vezes a gente fez isso? Ah, o partido A, o B e o C não vão porque já tem outras demandas, outras categorias, outros assuntos para assumirem, mas eles próprios negociam com os outros. Partido A, apoia os agentes de saúde que apoia a sua emenda em tal canto. é uma troca e agora quem tem que fazer isso, essa articulação, somos nós. Não é o deputado, líder ou o deputado da frente parlamentar. Esses caras estão lá para se envaidecerem, para poderem colocar o nome deles em evidência com a categoria lá no estado deles. É isso. E agora, quando a gente tem liderança, quando a gente tem entidades que põem eles para trabalhar, para fazer o que a gente quer, aí a coisa pesa. E por isso, e por isso aqui, eu tenho que fazer um registro que a gente não pode permitir isso que seja colocado em esquecimento, é a atuação do Raimundo Comos de Matos, que por muitos anos foi presidente da nossa frente parlamentar e não se envaidecia. Quem levava o nome dele éramos nós, por gratidão e por merecimento. Mas quantas vezes o Raimundo pôs a cara dele para se queimar dentro do partido dele, dentro das questões internas, se aproximava da esquerda, mesmo ele sendo PSD, PSDB, mas para fazer o jogo que a gente exigia dele, ele se colocava nessa condição. Então, assim, gente, só para concluir essa fala da questão das emendas, discordo dessa justificativa de dizer que não teve tempo, não conseguiu pegar assinaturas. Essas emendas, elas são das bancadas, ainda mais nessa fase de plenário. E nesse ponto, o que faltou foi articulação, se antecipar. por tudo aquilo que eu disse antes, porque hoje a gente não tem mais aquela fala eu sei o que eu quero e como eu quero. Eu fico esperando os outros deputados me dar orientação, o fulano me dar orientação, e essa orientação chega no time errado. Depois que os acordos foram feitos, depois que as categorias já fizeram seus lobbies, e isso está errado. Nós não vamos ganhar um desse jeito. Então, assim, a minha preocupação é a gente passar isso com a verdade e a gente perder o senso crítico do que está acontecendo. A gente tem que começar a se colocar dentro de uma situação que nem tudo que se diz é verdade e nem todos estão ali com o poder de dizer eu falei e ponto, afinal, ninguém é intocável. Então, a gente tem que começar a entender bem como funciona isso. E para não derrubar, não tirar, não criticar de forma pejorativa é para a gente crescer. Acho que essa situação de centralizar nesse momento não cabe mais. Tem que descentralizar, tem que pedir ajuda, tem que começar a restaurar o fortalecimento político da categoria. Então, assim, a gente perdeu muito com esse último ano, se isolou, se colocou ali a sombra do Mandetta e se isolou do Congresso Nacional quando que a nossa vida é decidida lá. O que foi feito em um ano lá no Ministério de Saúde? Nada. Nada. Falou tanto, tanto, tanto do nosso curso TEC, cadê? Nada. Então, assim, a gente acaba concluindo que aquilo que a gente estava colocando desde o início, olha, nós não podemos perder o foco no Congresso Nacional agora está fazendo falta. A gente não construiu um maço político com os novos parlamentares, com as novas forças políticas. A gente perdeu o estreitamento com as alas da direita, da esquerda, do centro. É inadmissível a gente não conversar com quem é desse partido, com quem é daquele, quem é daquele do outro, porque a gente precisa de todo mundo. Então, assim, eu quero... Na verdade, é um desabafo. Eu estou me sentindo de pés e mãos atados com essa conduta. E eu quero... De repente, nessa reunião online, a gente tratar mais especificamente desses projetos que estão tramitando. Ainda, até onde eu sei, não houve sanção. E essas discussões de vai e vem, vai e vem, para a gente pôr um ponto final nisso. Mais tarde, eu estou me inteirando com algumas fontes que eu tenho lá no Congresso Nacional, esperando o Valda também com essa questão do deputado Jorge Sola, para a gente colocar aqui uma posição, não por ouvir dizer, mas para a gente fazer uma avaliação mais crítica sobre tudo isso. Aí a gente retorna aqui à fala no grupo. e vai. O que é isso?